É isso! Deu o banco! Meu Deus! Deu o tempo do Elcio! Deu o tempo do... Meu Deus! Caralho, velho! Eu vou morrer, velho! Ai, meu Deus do céu! Eu tomo! Eu tomo a banca! Puta que pariu, velho! Olha o nome descomunication ali, mano! Pô, vai tomar no cu, velho! Esses são os gols que eu faço no... Pô, mano! Nós jogamos 3 jogos nessa porra, velho! Pelo amor de Deus, velho!